Nesse outubro rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama, ações em todo o país chamam a atenção para o cuidado integral da mulher. No Hospital Universitário de Brasília, um dia da beleza para os pacientes, foi uma oportunidade de aumentar a autoestima e valorizar os pontos fortes de cada uma. Ludmilla tem 30 anos, 3 filhos e está há 6 meses em tratamento de um câncer de mama. Mas hoje, ela não veio ao hospital para mais uma sessão de quimioterapia. Hoje, ela veio dar um trato na beleza e na autoestima. Na minha casa, eu não tinha vontade de me maquiar, de me arrumar por causa da situação que eu passei. E hoje estou saindo aqui muito alegre. Nesse encontro, cerca de 60 mulheres que lutam contra o câncer de mama recebem os cuidados profissionais e o carinho de voluntários. Elas veem que não são só elas que têm aquele problema, tem várias outras pessoas. E isso, de certa forma, ajuda muito a enfrentar e a superar. Momento de socialização, de trocas de experiências e de dividir histórias de superação. Essa é a oitava edição da Liga de Combate ao Câncer de Mama, do Hospital Universitário de Brasília, que faz parte da campanha anual do Outubro Rosa. Eu vou para pensar em vida, eu vou para ser acolhida, eu vou para fazer novas amizades, eu vou para cuidar de outra pessoa também. De janeiro a julho deste ano, o Sistema Único de Saúde realizou mais de 26 mil cirurgias de câncer de mama em todo o país. Só o Hospital Universitário de Brasília recebe por semana 14 novos pacientes com câncer, sendo 25% mulheres com câncer de mama. O encaminhamento é feito pelas unidades básicas de saúde.